O vereador Carlos Gueiros parabenizou e agradeceu ao prefeito do Recife pelas obras de requalificação dos postos de saúde. Eu fiz um levantamento há quatro anos atrás, filmando o estado em que se encontrava alguns postos de saúde. Entre eles estava um do Cordeiro, um do Engenho do Meio, um do Ibura e um outro do Vasco da Gama. E apresentei esse trabalho ao prefeito, dizendo a ele que era uma contribuição silenciosa. Depois eu recebi um telefonema dele, me agradecendo o trabalho que tinha feito e dizendo que aquilo foi motivo de uma reunião que ele fez do secretariado e que havia separado uma verba, fez a movimentação, a suplementação, para que esse trabalho de requalificação fosse feito. Ainda, no começo dessa gestão, ficou pronto o do Ibura, que foi o Josué de Quatro, a requalificação. Hoje ficou pronto o do Vasco da Gama e nós temos ido ao Engenho do Meio, sei que o próximo que termina as obras será o do Engenho do Meio. Os serviços estão feitos e hoje fiz a comparação entre o antes e o depois. E o ideal era que esse antes não tivesse existido, porque o hoje é o que é o verdadeiro, é o que o povo precisa. E que eu tenho que parabenizar e agradecer ao prefeito, que eu acho que esse que é o trabalho dele. E esse também é o nosso, independente de ser bancada de situação ou de oposição. Nós estamos aqui para trabalhar pelo povo. Helio Guabiraba e Renato Antunes parabenizaram a iniciativa do colega. O fato que o posto foi entregue, e eu quero aqui parabenizar a V. Exª, porque eu lembro quando a V. Exª, do alto dessa tribuna, pediu requalificação daquele posto. E o que importa é que hoje o seu trabalho fortaleceu mais ainda aquela comunidade de Casa Amarela, especial do Vasco da Gama.